Alessandra L. Alves Revisor 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 Vamos ao passo a passo, não está funcionando. Vamos para ver esse passo. Vamos para ver o assunto. Quase de nós! Vamos abra diga calma! Vamos, vá! Vamos lá, vou. Vamos lá! Vamos lá! Quando virou Lua? Nós vamos 불garrar! Vamos via works! Sol 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 Sefreu! Ilhello, tem mais não há Se sentiu! Desconheço! 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 For Jesus Cristo! Acesse o mundo Deus! É! Dostou! Não, não é? Não. É. Eu não sei. Nós temos o nome que Jesus diz. Nós temos o nome de Jesus. 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 Não, eu não sei. Não, não. Eu estou a ver como se o nome de Jesus. Você quer dizer que quando você conhece o Orthodox você não é? Isso é um benefício de quem é a sua idade. Não é? Você conhece. Não, não esticamos. Não é que você conhece. Não tem orçamento. Porque isso significa que você conhece seu corpo. Todo esse corpo o corpo se tornou as lesceses para a casa. Amém. 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 Meu nome é Elsa. É a sua? É a sua. Obrigado, Jesus! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto